Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os índices de acidentes com embarcações nos rios da Amazônia. O Pará registra 200 novos casos de câncer infanto-juvendio por ano. O trabalho da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência. Cinema ajuda na recuperação de pacientes em hospital aqui em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre pensão alimentícia. Hoje é quarta-feira, 16 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre um problema grave que acontece nos rios da Amazônia. Para os paraenses que moram na região insular de Belém, composta por 39 ilhas ou mesmo que visitam outros municípios, as embarcações são os principais meios de transporte, assim como também para os ribeirinos que vivem em toda a região da Amazônia. Mas esses meios de locomoção ainda registram grandes acidentes nos rios, entre eles o escalpelamento. As embarcações fazem parte do cenário típico da Amazônia. Quem visita o Pará não pode deixar de apreciá-la. Porém, os acidentes envolvendo essas embarcações é uma realidade crescente. De acordo com a Capitania dos Portos, em 2015 foram registrados 63 acidentes. Este ano, até a primeira semana do mês de março, houve 12 desastres. A causa disso está relacionada a uma concepção cultural. É o fato das pessoas acharem que aquele acidente, aquele problema não vai acontecer com ela. Então, aqui na nossa região, nós temos um problema que passa de pai para filho. A criança nasce já num ambiente aquaviário, fluvial, já desde pequenininho, andando em canoas, em casquinhos, em barcos pequenos. E aprende com o pai. E aquilo passa de pai para filha. Ele acha que aquilo não vai acontecer com ele e acaba não tomando as precauções de segurança necessárias para evitar determinado tipo de acidente. Principalmente queda na água e choque com outras embarcações. De acordo com a Capitania dos Portos, as condições climáticas aqui do estado e as estruturas das embarcações também contribuem para os acidentes nos rios. Muitas dessas embarcações são artesanais, ou seja, são construídas no quintal da própria casa. E muitas dessas embarcações não são inscritas na Capitania. E esse é um grande problema. Para você ter uma ideia, nós temos 20 mil embarcações inscritas aqui na Capitania, mas nós estimamos que para cada embarcação inscrita nós temos três que não são inscritas. Ou seja, algo em torno de 60 mil embarcações na nossa região não tem o selo, a chancela da Capitania, que é uma embarcação segura para se navegar. Em relação às condições climáticas aqui, nós sabemos que o tempo aqui varia muito de um momento para outro, muitas chuvas, falta de visibilidade. Em algumas regiões aqui o rio parece que é um mar, ou seja, existem ondas, muitas cavitações dentro desses rios. E muitas vezes a embarcação, por não ser uma embarcação inscrita, por não ser uma embarcação que foi construída para esse tipo de mar, tipo de ondas, a embarcação pode vir a naufragar e pode causar algum problema mais sério. Os acidentes mais frequentes são choques com outras embarcações ou objetos, queda de passageiros, encalhes, naufrágios, incêndios e o escalpelamento, que já afetou três vítimas este ano. A Capitania dos Portos realiza uma fiscalização intensa nos rios do estado do Pará, com a finalidade de evitar esses tipos de acidentes. Quem for pego com alguma irregularidade será penalizado. Se houver algum tipo de infração que esteja cometendo, a Capitania pode notificar essa embarcação, ou seja, fazer com que o proprietário ou o comandante daquela embarcação compareça à Capitania dos Portos para regularizar aquilo que está irregular. Dependendo da irregularidade da infração, a gente pode até apreender aquela embarcação e até mesmo ocorrer uma prisão em flagrante, ou seja, nós conduzimos o condutor, conduzimos o comandante da embarcação até uma delegacia policial para que possa ser feita a prisão em flagrante dependendo da infração. Além das fiscalizações, o órgão militar promove ações com os ribeirinhos para melhorar a navegação do estado. A gente contribui por meio de palestras, a gente faz muitas palestras nas escolas, principalmente para as crianças, porque a partir do momento que a gente atinge uma criança, ela consegue de alguma maneira passar aquilo para os pais. Ou seja, nas escolas, quando a gente vai até essas escolas para proferir essas palestras, as crianças chegam em casa falando que a Marinha esteve lá, que falou que é importante a utilização do colete, que é importante as meninas prenderem o cabelo ou usar um boné, fazer algum tipo de proteção para o cabelo, para que não ocorra esse grande flagelo que existe aqui, que é o escalpelamento, onde o cabelo e até o couro cabeludo é arrancado drasticamente das mulheres, principalmente. Então, por meio dessa campanha educativa, a gente também, de certa maneira, consegue atingir os adultos. O comandante dá algumas orientações para quem regularmente utiliza as embarcações como meio de transporte. Primeiramente, sempre que alguém tiver algum tipo de reclamação ou achar que tem alguma coisa errada, procure a capitania. Nós temos um telefone gratuito que é o 0800-280-7200. Telefone para a capitania, procure a capitania e avise, olha, eu acho que tem um excesso de passageiros, eu acho que tem muita gente aqui, eu acho que esse barco que eu estou, essa embarcação que eu estou, ela não está muito estável, ela está balançando demais, eu acho que não tem colete suficiente para todos, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Existem muitas embarcações aqui, a capitania faz tudo o que ela pode, mas, infelizmente, a gente não consegue atingir a todos os locais. O município de Altamira, no sudoeste do Pará, recebeu ontem a visita de Victoria Atulia Corpus, relator especial da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos de Povos Indígenas. Ela se reuniu com lideranças dos povos das regiões do Xingu e do Tapajós, além de representantes de movimentos sociais e ouviu denúncias de impactos de projetos às comunidades, como a construção da usina de Belo Monte, na região do Xingu. As audiências foram realizadas à porta fechada. E, segundo Victoria, os depoimentos vão constar em um relatório que será apresentado em uma convenção da ONU, programada para ocorrer no mês de setembro, em Genebra, na Suíça. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre as regras para o pagamento de pensão alimentícia. Quem conversa com o advogado no quadro de direitos é Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as quartas-feiras, o advogado Paulo Barradas está mais uma vez aqui conosco para participar do nosso quadro Direitos. E o assunto hoje é pensão alimentícia, que tem novas regras que vão entrar em vigor ainda essa semana no país. Não é isso, doutor Paulo? Uma dessas novas regras é o fato da pessoa que não paga a pensão alimentícia poder ser presa em regime fechado. Queria que o senhor falasse sobre essas novas regras. Exato. Alterações vão se processar por força da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil torna o juiz, em regra, o vetor de uma conciliação, tanto quanto possível. Então, há muita possibilidade de transigência, de negociação, de conversa. Mas na hora da cobrança, pelo menos da pensão, ele está bem mais rígido. Hoje, a pessoa que paga a pensão, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho que paga a pensão também, para o pai idoso. A pensão alimentícia, a pessoa pode ser notificada do valor a pagar, do início do pagamento, por meio eletrônico. Então, não precisa mais o oficial de justiça ficar atrás da pessoa para cobrar o pagamento. A notificação vai por meio eletrônico e ele tem três dias para fazer o pagamento. Não fez, já está em mora. Além disso, a margem consignável, a pensão, quando era descontada do salário, ela tinha uma margem de até 30% do salário. Essa margem passou para até 50%, até metade do salário, o que muda completamente. A pessoa que deve a pensão alimentícia, ela pode ter o seu nome inscrito nas listas de proteção ao consumo. Então, ela pode ser inscrita num cadastro de inadimplente, o que para os empresários é muito ruim. Para todo mundo é ruim. Para os empresários, um pouquinho pior, porque eles dependem do crédito, da confiabilidade deles e isso é um instrumento de trabalho deles. E, caso haja a decretação da prisão, a prisão se faz em regime fechado, dentro do mesmo período, de um a três meses, mas em regime fechado. É separado dos outros presos, naturalmente, porque em regime fechado estão, teoricamente, os presos de índole mais perigosa. Tudo isso, então, se modifica a partir desta semana e esta regra vale, inclusive, para pensões antigas. Como a matéria é processual, ela tem repercussão geral e aplicação imediata. Então, gente que tem pensão, fica de olho aí para evitar problema. O que tem acontecido muito, como estamos num período de recessão, praticamente de depressão, as empresas têm, muitas empresas têm fechado e a pessoa que paga a pensão fica desempregada. Quando isso acontece, a pessoa foi desempregada, foi demitida, imediatamente comunicar ao juízo para que o juízo não pense que ela deixou de pagar a pensão porque quis, porque aí ela fica sujeita a todos esses reveses. Então, comunicar imediatamente ao juízo e o juízo vai arrumar uma outra forma para que essa pessoa que recebe a pensão continue se mantendo, não venha a morrer de fome. Agora, essa porcentagem do salário varia de acordo com a quantidade de filhos ou com a quantidade de pessoas dependentes dessa pessoa? Na verdade, 50% é o limite máximo. Então, por exemplo, quando era 30%, quando tinha um filho só, a regra era em média 20%. Quando tinha dois filhos, 15% para cada um, que fazia o total de 30%. Quando tinha três filhos em idade de alimentos, fazia 10% para cada um, de forma que não extrapolava os 30%. O raciocínio continua o mesmo, só que agora não mais limitado a 30% e sim a 50%. Outra modificação também é que o nome da pessoa agora passa a fazer parte do cadastro de devedores, SPC e Serasa também, é uma outra mudança. Exatamente. O nome do devedor fica negativado, então vai ser um péssimo negócio dever pensão alimentícia. A pensão alimentícia tem que ser prioridade, como sempre foi, a natureza dela é alimentar, a fome não espera ninguém se desenrolar economicamente. Então, pague primeiro a sua pensão, depois você vê o resto da sua vida. Em todos os casos, é preciso recorrer a essa obrigação legal, digamos assim, que seja imposta pela justiça ou as pessoas envolvidas podem entrar num acordo e fazer esse pagamento de forma informal? Pode. As pensões, elas podem ser estabelecidas em juízo ou elas podem ser estabelecidas em contrato particular com a pessoa. Sendo que, com a seguinte modificação, os contratos particulares agora também podem ser executados se não forem pagos e também sejam prisão. Não é só a sentença judicial quem seja prisão. Logo, a cobrança está bem mais austera, bem mais severa do que era antigamente. Tomar muito cuidado para evitar aí um contratempo, uma situação desagradável de última hora. Agora, o que diferencia a pensão alimentícia, doutor Paulo, de outras dívidas, por exemplo, que não causam prisão e outras sanções mais graves? Por que a pensão alimentícia chega a esse ponto? Exatamente pelo caráter alimentar. A pensão alimentícia, a parte que paga é a parte mais forte e a parte que recebe é a parte mais fraca. Isso pode ser um pai pagando para um filho, uma mãe pagando para um filho, pode ser um filho pagando para um pai idoso que já não tenha condições de prover o próprio sustento sozinho. E aí vai ter o caráter alimentar. O caráter alimentar não é só da pessoa se alimentar, não. É de prover a sua vida com dignidade. Então, sem a pensão não há dignidade humana de quem recebe, do pensionista. E por isso, essa urgência toda no pronto pagamento, em evitar o atraso e esse rigor todo na cobrança. Em todos os casos, a pessoa é obrigada a pagar essa pensão alimentícia para outra pessoa. No caso de um casal, por exemplo, separado, o pai ou a mãe é obrigado a pagar essa pensão para outra parte que fica com a criança ou caso essa pessoa que fique com a criança tenha condições empregatícias e estabilidade econômica suficiente para manter sozinha a criança, não fica a critério dos dois ou sempre é obrigado. Não existe isenção da obrigação. Pai e mãe contribuirão para o sustento dos filhos enquanto forem dependentes, na medida de suas possibilidades. Então, a mãe tem condição de dispor para o filho mensalmente 10 mil reais. O pai tem condições de dispor só 100 reais. Ambos estão igualmente obrigados a dispor daquilo que o seu ganho permite, mas a obrigação ela vai existir em todos os casos. Agora, quando não acontece esse pagamento, o que a pessoa deve fazer para recorrer? Quais são os passos? Quando não acontece o pagamento, bom, quando o casal se separa, em regra, ou então quando a criança nasce e o casal não constitui uma família, há que ter um pedido judicial de pensão alimentícia ou um acordo escrito que hoje tem o mesmo peso, onde as partes vão combinar que cada um vai contribuir ou que aquele que fica com a criança já dá moradia, alimentação, etc. E o outro vai contribuir com uma certa quantia mensal, que pode ser percentual, pode ser um valor fixo. A pensão nunca fica congelada. A qualquer momento ela pode ser vista para cima ou para baixo. Para cima, se quem paga ficar rico, mais rico do que já é. Para baixo, se quem paga ficar mais pobre do que já é. Então, as pessoas devem deixar oficializada a pensão, porque o prejuízo não é do pai ou da mãe, o prejuízo é do filho, que deixou de ter a pensão, que se privou de alimentos, que se privou de roupas, que se privou de fraldas, porque pai e mãe não combinaram direito essa questão da pensão e ainda vai demorar agora. Então, para evitar essa situação, combinem logo o que seja razoável, o que ambas as partes tenham condições de honrar e aí, a partir daí, se houver alguma falha, buscar um advogado, fazer a execução e aí detonar, iniciar, dar o start para todas essas situações que estamos comentando. O pai ou a mãe podem questionar se o valor pago na pensão alimentícia está sendo realmente direcionado ao custeio das necessidades da criança? Sempre. A pensão alimentícia, ela é para o alimentado. Então, se for a criança, por exemplo, como eu falei, pode ser o pai, pode ser, enfim, pode ser o pai, a mãe, idosos, né? Mas vamos dizer que seja a criança. Aquele que recebe a pensão tem que aplicar na criança. E aquele que paga, se desconfiar que não está sendo, aquele dinheiro não está sendo efetivamente 100% empregado em prol da criança, ele pode ingressar com uma ação de prestação de contas, que pode, inclusive, ensejar a prisão da outra pessoa por apropriação em débita. Mas isso aí é uma situação extrema, é muito difícil se identificar esse tipo de situação, até porque quem paga avisa, olha, estou de olho, estou aqui percebendo onde é que você está empregando isso. Corrige essa situação, emprega no filho. Ah, mas nesse mês ele só gastou uma parte. Guarda o resto numa poupança em favor dele, mas jamais se utilize da pensão do seu filho, porque isso é grave. Quando a pessoa não tem como comprovar uma renda, não tem um vínculo empregatício ou outra forma de comprovar, mas a pessoa que precisa receber essa pensão alimentícia sabe que a pessoa possui uma renda informal, como exigir que ela pague dessa forma? Como comprovar isso? Aí nós temos que correr para outros caminhos, né? Para provar que a pessoa leva um padrão de vida que não corresponde com aquela pobreza franciscana que ela alega, vale tudo. Pode ser notificada a Receita Federal das últimas declarações de bens e rendimentos, podem ser notificados os bancos e cartões de crédito da movimentação financeira e pode ser utilizado até fotos de Face, de Instagram, onde todos são felizes, ricos e bonitos, para comprovar que o padrão econômico daquele que paga a pensão é bem maior do que ele está dizendo. Não tendo ele uma renda fixa comprovável, a pensão se fará por percentual à base de salário mínimo, não há problema nenhum. Isso é uma questão de bom senso, em juízo tudo se ajeita. Está certo. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Paula. A gente lembra você que o advogado Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. Você envia pelo WhatsApp, número 988023444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. O desemprego no Amapá fechou 2015 com uma taxa de 12%, a maior registrada entre os estados brasileiros. Macapá liderou o ranking das capitais com taxa de 14,6. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foram divulgados nesta terça-feira. Os percentuais fazem referência aos dados coletados entre outubro e dezembro do último trimestre de 2015 e avaliam pessoas com idade para trabalhar a partir de 14 anos. Voltamos falando de saúde. De acordo com especialistas de um hospital oncológico infantil aqui em Belém, o Pará registra 200 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano, uma doença silenciosa e que pode ser confundida com outras. Nossa equipe de reportagem conversou com uma médica oncologista sobre o assunto. A região norte acomete 850 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. No Pará, atualmente, são registrados 214 casos. Ainda não há uma causa específica para este tipo de câncer, mas ele se difere das outras neoplasias. O câncer infanto-juvenil não tem uma causa específica. Infelizmente, foram feitos vários estudos e nada se foi concluído. Normalmente, ele é originário de células que a gente chama germinativas, da fase de crescimento da criança, que ela está no período de embrião, que em vez dessas células amadurecerem, elas acabam se multiplicando desordenadamente, gerando câncer infanto-juvenil. Há vários tipos de câncer infanto-juvenil e a faixa etária mais comum de aparecimento da doença é de 1 a 19 anos. O tipo de câncer mais comum na faixa etária pediátrica são as leucemias, seguidos pelos tumores cerebrais e pelos linfomas, principalmente no Brasil. Aqui na nossa região também tem uma inversão. Fica primeiro as leucemias, em segundo lugar os linfomas e em terceiro lugar os tumores cerebrais. Os tratamentos são por meio de quimioterapias, radioterapias, cirurgias e, em alguns casos, o transplante de medula óssea. Atualmente, 70% dos casos de câncer infanto-juvenil tem cura, mas para isso é importante fazer o diagnóstico precoce e realizar o tratamento em centros especializados. Porque diferente do adulto, que você tem exames de triagem, como por exemplo, o papai-nicolau, o exame de mama, a mamografia, na criança nós não temos essa detecção, entendeu? Nós não temos o chamado detecção primária, a gente só tem a secundária, que se baseia na você suspeitar precocemente dos primeiros sinais e sintomas, procurar um profissional médico para investigar, para poder afastar essa hipótese ou não. Se a suspeita ficou comprovada ou for muito forte, encaminhar por um serviço de oncologia pediátrica. Mesmo com uma grande porcentagem de cura, o câncer infanto-juvenil ainda enfrenta alguns desafios. O principal desafio é a desinformação. Nós precisamos muito informar, tanto os pais, os cuidadores das crianças, quando eu falo cuidador, as nossas babás, os nossos professores, que às vezes as crianças passam mais tempo nas creches ou na escola, para identificar os principais sinais e sintomas e os profissionais da área de saúde também. É muito importante eles reconhecerem. Na verdade, o que mais nos deixa preocupados é que a gente acha que criança não pode ter câncer. E infelizmente pode. E isso assusta a população em geral. Então a gente tem que trabalhar principalmente com a informação. É importante que os pais estejam atentos a qualquer modificação no comportamento e no estado físico da criança e do adolescente. Paizinhos, se vocês tiverem uma criança com febre persistente por mais de duas semanas, tiverem manchas roxas no corpo que surgirem sem explicação, a criança não caiu, as crianças menores com quedas estão aprendendo a andar, é normal cair. Mas essas quedas frequentes, sem justificativas, dores de cabeça associadas principalmente a vômitos pela manhã, manchas brancas ao redor dos olhos, aquela criança que era ativa, que era alegre e de repente fica triste, aumento de volume abdominal, a barriga está crescendo desordenadamente, procurem um médico para investigar. Podem ser doenças simples, desde parasitose intestinais, mas podem ser doenças muito complicadas como o câncer infantil juvenil. Uma notícia desagradável para quem precisa de medicamentos. Os remédios ficarão mais caros em todo o país a partir do próximo dia 31 de março. O reajuste deve chegar a 12,5%, superando a inflação pela primeira vez em 10 anos. A base de cálculo para o reajuste de medicamentos é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que acumula alta de 10,36% em 12 meses até fevereiro. O governo, no entanto, ainda não divulgou oficialmente de quanto será o aumento, porque o processo está em consulta pública. Para quem depende de remédios de uso contínuo ou mesmo para consumidores pontuais, a orientação é buscar maneiras de economizar, principalmente quando se trata de medicamentos de alto custo. Para incentivar a adesão a tratamentos que exigem remédios de uso contínuo, grandes laboratórios desenvolveram planos de fidelidade que oferecem descontos em farmácias conveniadas. Já existem sites que funcionam como verdadeiros catálogos de consulta de preços de medicamentos. Em portais como o Click Pharma, há indicações de farmácias onde o consumidor pode encontrar o preço mais em conta, ou mesmo sugestões de marcas similares. Já no Mais Preço, é possível buscar pela substância ou princípio ativo e saber onde encontrá-los. Foi prorrogado o prazo para emissão da carteira intermunicipal de meia passagem para estudantes. A repórter Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o prazo para retirada da carteira de meia passagem intermunicipal foi prorrogado até o dia 13 de maio. Mas para falar um pouco mais sobre o assunto, está aqui ao meu lado a Deise Sarr, que é representante da Arcona, a comissão gestora triparte da meia passagem intermunicipal. Obrigada, Deise, por conversar conosco. Para a gente começar, qual a diferença da carteira de meia passagem que muitos estudantes utilizam aqui na região para a carteira de meia passagem intermunicipal? Olá, Tamela. Bom, a diferença é que a nossa carteira intermunicipal são para os alunos que moram e estudam em municípios diferentes. E aqui de Belém é a carteira urbana, que é somente para a região metropolitana de Belém. Então, agora, qual é o processo, o procedimento para retirar essa carteira? O procedimento é muito simples. Basta que o aluno se direcione à secretaria da sua instituição e, se o aluno for da UFPA de Belém, ele tem que vir até nós aqui no terminal rodoviário, na sala da comissão. Os horários são de 8 às 12, das 14 às 18. E os procedimentos são simples, a questão dos documentos. São duas fotos, 3x4, a cópia do RG, o CPF, o comprovanço de residência. E tem que estar no nome do aluno ou dos pais, caso não estejam. Tem que ter uma declaração de residência. E tem que ter também a declaração de matrícula do aluno. Agora, desde as escolas também, elas precisam estar inscritas até uma data aí, né? Queria que você reforçasse isso. Tá. O período de cadastro, tanto do aluno quanto para a instituição, é o mesmo período. Começou ontem, dia 14, e vai até o dia 13 de maio. Então, é o período que a instituição e o aluno têm para se cadastrar. Agora, também tem a questão do recadastramento, que foi estendido até o dia 31 de outubro, né? Isso. As carteiras que foram recadastradas, são as carteiras que vão vencer em março deste ano. Elas serão recadastradas, serão prorrogadas, perdão, até o dia 31 de outubro. Somente essas. Se caso tiver algum aluno que tenha um período anterior, ele tem que se direcionar ou à secretaria onde ele estuda, ou vir até nós, para que nós possamos fazer o recadastramento dessas carteiras. Certo. Agora, Deise, o período vai até dia 13 de maio. Tá um pouquinho longe, mas é importante que os alunos, eles prestem atenção nessa data, para não deixar para a última hora. Exatamente. É muito importante que o aluno não perca esse prazo, que ele fique focado, até porque não será prorrogado novamente essa data. Nós fizemos esse prazo justamente, demos esses 60 dias, para que dê tempo para o aluno se direcionar ao seu município, providenciar a documentação e ter tempo, se caso tiver faltando algum documento, ele pode também se direcionar aqui para pegar informação conosco, para não ocorrer o indeferimento também. Mas é importante que ele não perca esse prazo, porque não será prorrogado novamente. Certo. Ok, Deise. Agora, qual é a expectativa da comissão gestora para esse período de emissão da carteira de estudantil intermunicipal? Bom, a nossa expectativa é que os alunos se interessam, venham buscar o seu direito, o direito de muitos anos, que eles não percam essa oportunidade. Até porque vai ser só esse ano, esse ano não vai ter, possivelmente não ocorra mais, até pelo fato de nós termos estendido o período de cadastro, possivelmente não vai mais ocorrer esse ano. Então é importante, aluno, não perca essa oportunidade, é o direito seu, adquirido em lei, então não perca e venha buscar os seus direitos e nós esperamos por vocês. Tá certo, então. Obrigada, Deise, pelas suas informações. Só reforçando que a data vai até o dia 13 de maio. Marcos, é com você! E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias enviando sugestão de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp 988023444 e assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o trabalho da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, cinema ajuda na recuperação de pacientes em hospital em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando dos direitos da pessoa com deficiência. Uma das principais conquistas do Movimento por Direitos dos Deficientes foi a implantação da Lei Brasileira de Inclusão, que já está em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2016. E nesta reportagem vamos conhecer o trabalho da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência. De acordo com dados do IBGE, mais de 10% da população do país são portadores de necessidades especiais. Aqui no estado do Pará, há quase 35 anos, foi fundada a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência, por ocasião do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, instituído pela Organização das Nações Unidas. Ela é uma entidade filantrópica em prol dos portadores de necessidades, sejam elas físicas, auditivas, visuais ou intelectuais. A nossa entidade foi fundada em 26 de novembro de 1981, baseado nas nossas necessidades, que nós tínhamos de ter uma entidade que pudesse representar junto ao poder público constituído e lutar para que os nossos direitos, que ainda eram poucos, mas que nós estávamos nos processos de construção, pudesse ser representado e representar todo esse segmento. Daí surgiu a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência, a PPD. De acordo com o IBGE, mais de 14% da população do estado do Pará possui algum tipo de deficiência. Por isso, a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência realiza vários serviços para atender a demanda da categoria. Então nós temos aqui várias parcerias, nós temos aulas de violão, aula de cavaquinho, de teclado, enfim. Nós temos um projeto que é uma parceria com a Fundação Carlos Gomes. Nós temos vários consultórios aqui, de oftalmologia, de odontologia. Nós oferecemos, não só para pessoas com deficiência, mas nós fazemos isso para a comunidade. Nós não queremos fazer um trabalho específico para deficiência, mas nós queremos trazer a comunidade para dentro da PPD e que essa comunidade possa ser o nosso agente multiplicador das nossas ideias e dos nossos serviços lá fora. A APPD está presente nos 144 municípios do Pará e tem mais de 35 mil associados. Para eles, o lugar é uma segunda família. Para mim e para todos os associados, é uma segunda família da gente. E através dela, que eu já sou associado há 22 anos, estou há 18 anos fazendo parte do quadro de funcionário dela. Não só eu, como outras pessoas. Então, eu presto serviço para o Bampará, sou supervisor. E, além de eu, tem mais de 74 funcionários lá, terceirizados, por conta da APPD. Olha, a importância da APPD para nós é fundamental. Porque desde quando ela foi fundada em 81, foi que a pessoa com deficiência no estado do Pará passou a conhecer seus direitos. E eu, com muito orgulho, faço parte dessa história. Porque já fui presidente, diretor de colocação profissional e hoje sou assistente social da APPD. Contribuindo na construção desse movimento cidadão. Então, ela é fundamental. Ao longo dos 30 anos, as pessoas com deficiências foram conseguindo conquistar seus direitos aqui no Pará. Primeiro, era de sair de dentro de casa. E eu acredito que um passo que foi dado muito grande foi a questão do nosso passe livre, a gratuidade do passe livre nos transportes rodoviários e aquaviários do estado do Pará e, consequentemente, do município. E isso facilitou para que não só as pessoas pudessem sair de casa em busca de serviços prestados pela comunidade e que ele pudesse se incluir enquanto cidadão e fazer, usufruir de todos esses direitos. Mas ele pôde também criar a independência de ir e vir sem passar pela dificuldade do pagamento das passagens dos ônibus. Quem faz parte da luta pelo reconhecimento da classe afirma que a associação tem um papel fundamental. Vamos completar 35 anos e só mesmo a nossa vontade no acreditar de que um dia nós teremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, é que acreditamos de que a PPD veio para ficar, ela veio para construir a cidadania da pessoa com deficiência e ser essa trincheira nossa das nossas denúncias e das nossas reivindicações junto àqueles que tentam violentar os nossos direitos e temos buscado através deles esses nossos direitos. Neste inverno amazônico, após dois dias com manhãs de sol, Belém amaneceu hoje com muita chuva e trânsito complicado. Desde a madrugada de hoje, a cidade de Belém apresentou pancadas de chuva. Por volta das oito horas da manhã, o engarrafamento era grande e foi registrado em vários pontos da capital. Na avenida Governador Zé Malcher, muitos veículos estavam parados sem fluidez no trânsito. Pontos de alagamento contribuíram para o tráfego continuar parado. Alguns pedestres optaram encarar a chuva com sobrinhas para não se atrasarem em seus compromissos. De acordo com a meteorologia, uma área de instabilidade voltou a provocar a chuva na capital paraense. A previsão para esta quarta-feira é de pancadas de chuva ao longo do dia com o céu encoberto. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Bragança, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima poderá chegar a 25 graus com máxima de 28. Em Salinópolis, também no estado do Pará, a previsão é de ser encoberto com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima chega a 26 graus com máxima de 28. E em Santana, no Amapá, a previsão é de tempo encoberto, também com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima pode ficar entre 25 graus e máxima 28. A Academia Paraense de Letras abriu inscrições para o concurso literário que acontece anualmente. Os gêneros são conto, poesia, romance, crônica, teatro, ensaio, novela, literatura infanto-juvenil e monografia. Os interessados podem escrever mais de uma obra. O material precisa ser inédito. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O concurso literário faz parte do regulamento da Academia Paraense de Letras. E quem ainda não se inscreveu, ainda pode se inscrever até o mês de abril. Para falar sobre esse concurso, está aqui ao meu lado o presidente da Academia Paraense de Letras, Alcir Meira. Muito obrigada, presidente, por nos receber. Esse concurso já faz parte da política da Academia, né? Certamente que sim. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à TV Nazaré essa oportunidade que nos dá de poder divulgar o nosso concurso literário. O concurso literário, na realidade, é uma das peças mais importantes da engrenagem que constitui a Academia Paraense de Letras. Nós temos, durante essa época, a oportunidade de abrir as portas de nossa academia, principalmente para os jovens, porque a ocorrência maior é justamente de jovens. Existem várias modalidades literárias que são contempladas no concurso, com premiação correspondente, de modo que isso aí serve de incentivo para que a infância e a juventude do Pará procure trazer para a Academia, nesse momento do concurso, seus trabalhos. E é realmente a oportunidade que se dá à juventude de poder revelar o seu potencial e, com isso, incrementar de uma maneira mais incisiva a presença da Academia na comunidade paraense. Agora, quem quiser se inscrever, mas pensa assim, ah, eu não sei o que é que eu posso escrever, eu não sei que tipo de texto eu posso escrever, existem vários gêneros literários, não é? Sim, sem dúvida alguma. Nós temos, na prosa, nós temos a poesia, temos ensaios, temos estudos, enfim, há uma série de modalidades. Na prosa, por exemplo, nós temos contos, temos romances, e isso permite uma diversidade muito grande de trabalhos que poderão ser trazidos para nós. É necessário que, na inscrição, as pessoas que desejem participar desse concurso tragam seus trabalhos e tenham uma conversa preliminar com o nosso pessoal no sentido de orientá-los de que maneira poderão realmente satisfazer as exigências do nosso edital. Então, as inscrições acontecem aqui na sede da academia. Na sede da academia. E, graças a Deus, temos tido uma ocorrência muito grande. E há um fato muito importante que eu quero registrar aqui nesse momento, é que esse concurso é, na verdade, a porta que se abre para o escritor de poder apresentar os seus primeiros trabalhos. Nós temos tido ao correr do tempo uma satisfação muito grande de ver que muitos daqueles que iniciaram sua carreira através justamente do concurso literário, hoje estão trabalhando literatura com toda amplitude, dando vazão ao seu potencial de criação, e, acima de tudo, contribuindo efetivamente para o aumento da cultura paraense, o que é a missão primordial da Academia Paraense de Letras. Descoberta de talentos. Agora, você falou com relação ao público jovem ser, de fato, esse público-alvo. É somente o público jovem ou não? Aberto a outras idades? Não, não. Até porque, se você for verificar a lista dos premiados, existem premiados de um ano seguido, no outro ano e mais no outro ano, o que significa que ali há essa oportunidade, é usufruída por todo mundo, não só para um lançamento, mas para que ele possa realmente extravasar a sua capacidade criativa e apresentar os seus trabalhos, que serão publicados e, com isso, divulgados, e terão oportunidade de enriquecer cada vez mais o seu currículo. Então, não é somente de estreante, muito pelo contrário. Uma grande maioria já é de profissionais que estão realmente já desfrutando de um lugar, já ocupam um lugar no espaço literário do Estado do Pará. O que mostra que o concurso é realmente importante, porque não é um simples concurso para receber estreantes, mas sim um concurso para divulgar a literatura. E essa só pode ser divulgada através do quê? Da edição das obras. E é isso que a academia faz. Agora, no ato da inscrição, é preciso apresentar o trabalho que se quer premiar. E existe alguma outra exigência de documentação? Não, não existe. De documentação, muito pouca. Documentos de identificação, isso aqui facilmente é verificável aqui. O que é importante é que o trabalho seja consistente e que possa ser, então, considerado apto a concorrer dentro do concurso. Isso que é fundamental. Legal. Muito obrigada, presidente, por suas informações. Lembrando que as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de abril. Então, podem se inscrever. Uma descoberta de talentos. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Um projeto que ajuda na recuperação de pessoas hospitalizadas. Há quase um ano, o Hospital Público Estadual Galileu realiza a exibição de filmes para os pacientes em tratamentos e acompanhantes. Um momento de entretenimento que ajuda na recuperação dos doentes. A cada 15 dias, a rotina do Hospital Público Estadual Galileu é diferenciada. Os pacientes que estão em tratamento junto com seus acompanhantes ou visitantes participam de uma sessão especial de cinema com direito à pipoca. O projeto foi criado em agosto de 2015, com o intuito de humanizar o ambiente hospitalar, além de levar um momento de diversão aos pacientes. Com a ideia de trazer algo novo para dentro do hospital, para trazer uma rotina nova. Uma rotina que foi quebrada pela hospitalização ou uma rotina que nunca teve, que o usuário nunca teve, tendo em vista que a maioria são do interior do estado. Então, muita gente não tem esse contexto, não tem esse dia a dia de ir no cinema. Então, por que não trazer para dentro do hospital? E sem dizer que também pelo fato de eu gostar de cinemas, que todo mundo gostar, acredito que seja uma boa alternativa para trazer para dentro do hospital. A coordenação do projeto sempre diversifica na escolha dos filmes, sempre ouvindo os pedidos do público. As sessões são realizadas sempre a cada 15 dias, sempre às terças-feiras, né? E a ideia do filme é sempre trazer um filme que eles próprios podem escolher. Então, a gente sempre traz entre duas ou três opções de filme para eles escolher. Assim como quando a gente vai no cinema, a gente escolhe o filme que a gente quer ver, aqui dentro também o nosso usuário escolhe o filme que ele quer ver. O cinema não é só para dentro do usuário, para o paciente, propriamente dito, mas para o amigo, para o familiar que vem visitar, para o acompanhante que está ajudando para ele. Então, o cinema é para todo mundo, para todos os usuários, para todo o familiar. Ivani e Ricardo participaram pela primeira vez do Cine Galileu. Eles não perderam a chance de um momento descontraído no hospital. Muito bom. Já estava na hora mesmo desse momento acontecer, esse lindo, né? Está faltando esse carinho de todos aqui, que está aqui, para que a gente possa ver e também interter alguma coisa que é o que nós precisamos. Ajuda, sim, bastante. Ajuda que a gente saia daquele local, que a gente fica o tempo todo, vem para cá, vê outras pessoas, se distrai com o filme, né? Super, muito bom mesmo. Está de parabéns. Os pacientes que são impossibilitados de sair do leito também participam do Cine nas enfermarias duas vezes por semana. A direção do hospital explica que atividades como essa um ajuda na recuperação do paciente. Pelo que a gente tem acompanhado, a partir do momento que eles estão assistindo o filme, eles têm muitas emoções, né? E, então, eles reagem positivamente, sendo essas emoções positivas que a gente passa aos filmes e, consequentemente, eles aderem melhor ao tratamento, se estimulam até a sair mais rápido do hospital e, por isso, aceitam o tratamento de uma melhor forma, seja o medicamentoso ou a própria fisioterapia. Desde a sua criação, mais de 300 pessoas participaram do Cine Galileu, rotatividade que gera satisfação para os responsáveis. Então, isso é muito gratificante ver que a gente está dando alguma coisa de diferente, a gente está acrescentando alguma coisa de diferente na vida dos nossos usuários. É importante por conta do foco que você dá nos acompanhantes e pacientes, né? E você faz um trabalho diferenciado. Então, você trata eles de uma maneira diferente, eles saem do normal, da rotina deles e tem uma atividade que vai estimular eles. Então, isso que é importante, você conseguir tirar eles da sua rotina e estimular eles de alguma forma. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto